Salve Maria! Que o seu dia seja abençoado e coberto pelo manto protetor de Maria Santíssima. Eu sou o padre Lúcio Sesquim e estou aqui, direto da casa de Deus, para dentro da sua casa. Eu quero rezar pelas suas intenções e nós vamos apresentar tudo aquilo que está no seu coração para Maria. Jesus nos deu Maria como mãe, quando na cruz ele disse para São João, eis aí a tua mãe. São João representa toda a humanidade e São João acolheu Maria como mãe, por isso ela é nossa mãe. O nosso caminho junto a Jesus está unido indissoluvelmente através de Maria. Vamos rezar juntos e pedir, Maria passa na frente. E eu quero muito rezar com você pelas suas intenções. A partir desse instante, você é o nosso convidado. Mande a sua intenção e liga para mim. O nosso telefone está à sua disposição. 0 operadora 11 4200 8080. Ou então, se você preferir, escreva para nós através do WhatsApp. 11 91 300 92 07. Sua intenção, sua mensagem, o que você quer apresentar na nossa novena, será a nossa prioridade. Vamos rezar juntos nessa grande corrente de fé, que é o nosso grupo dos filhos de Maria. Somos filhos amados. Vamos então agora, com carinho, com esperança e com amor, iniciar a nossa novena. Maria passa na frente, quebra as correntes e fortalece minha fé. O Papa Francisco ensina que a Maria é a mãe boa. E uma mãe boa não somente acompanha os filhos no crescimento sem evitar os problemas, os desafios da vida. Uma mãe boa ajuda também a tomar decisões definitivas com liberdade. Estamos começando a nossa novena Maria passa na frente. Um momento muito especial aqui na Rede Vida, onde nos encontramos diariamente para apresentar à mãe as nossas preces. São nove dias de orações para que Maria passe na frente das nossas intenções e interceda junto a Jesus pela nossa família, pelo nosso trabalho, nossa saúde, nosso lar, pelo fortalecimento da nossa fé, Pelas causas impossíveis, pelas nossas finanças, relacionamentos afetivos e pela nossa vida. Hoje, primeiro dia da nossa novena perpétua, pediremos Maria, passa à frente da minha família. Queridos irmãos, a família é sagrada, ela é querida por Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, como estamos vendo, cresceu numa família. Jesus quis viver numa família sagrada. São José, Nossa Senhora e o Menino Jesus formam a Sagrada Família. São exemplos de família perfeita. Por isso, hoje nós vamos pedir também que nossas famílias sejam abençoadas. Nada melhor do que pedir para a mãe de todas as mães que interceda pela nossa família. Juntos, Maria, passa à frente da nossa família. Vamos iniciar a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. E agora, nós vamos começar pedindo que Maria passe à frente da nossa família. Seguramos na mão de Nossa Senhora, que é representada por essa imagem, e pedimos. Maria, passa à frente da minha família. Maria, passa à frente para que minha família seja de Deus. Maria, passa à frente para que o amor seja além nossa casa. Maria, passa à frente para que nossos anjos da guarda nos protejam. Maria, passa à frente para que minha família seja um espelho da família de Nazaré. Maria, passa à frente para que não haja amargura e egoísmo em nossa casa. Maria, passa à frente para que minha família seja um celeiro de santas vocações, para o altar e a vida consagrada, para o matrimônio e a sociedade. Maria, passa à frente para que não falte o pão de cada dia e a graça do trabalho. Maria, passa à frente para que não haja em nossas famílias lugar para a frieza, a falta de diálogo e a indiferença. Maria, passa à frente para que sejamos poupados de toda violência e maldade. Maria, passa à frente para que os laços familiares que nos unem sejam estreitados. Maria, passa à frente para que nossa família seja uma igreja doméstica e um santuário de vida. Maria, passa à frente para que não morramos antes da graça da conversão. Maria, passa à frente para que minha casa e eu servamos ao Senhor e a mais ninguém. E agora, faça o seu pedido especial para Nossa Senhora. E agora, vamos fazer juntos a oração de Maria, passa à frente. Maria, passa à frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem os seus passos. Maria, passa à frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado por ti depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram, Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu, Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram, Queres que gastemos duzentos denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou, Quantos pães tendes? E de ver? Eles foram e responderam, Cinco pães e dois peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de cem e de cinquenta pessoas. Depois Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, Ergueu os olhos para o céu, Pronunciou a bênção, Partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os dois peixes. Todos comeram, Ficaram satisfeitos e recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de cinco mil homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, Jesus certamente realiza o milagre. A multiplicação dos pães mostra que Jesus tem compaixão. Compaixão significa sofrer com. Jesus não quer ver ninguém passando necessidade. Entretanto, Jesus não sacia só o alimento corpóreo. Jesus vem matar a nossa fome do corpo e a nossa fome da alma. Jesus sacia por inteiro. Ele é o verdadeiro alimento. Ele é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Quando Jesus também diz, Dá-lhes vós mesmos de comer, Jesus fala da nossa missão. Nós devemos também alimentar as pessoas, alimentando-as com carinho, com amor, com tudo aquilo que temos de bom para oferecer. E se somos, por exemplo, sacerdotes, Temos que alimentar o povo com a Santa Palavra de Deus e com o pão eucarístico. Todos nós devemos também nos preocupar para não desperdiçar nada. Recolheram 12 cestos. Nada é perdido. Em uma comunidade onde tudo é partilhado, nada pode ser desperdiçado. Obrigado, Senhor, por mostrar tamanho amor por nós. Amém. A oração de Nossa Senhora E agora, amados irmãos, vamos rezar juntos. O Magnificat é a única oração que nós temos biblicamente a certeza que Maria proferiu. São Lucas é quem vem nos mostrar que Maria proferiu este cântico. Nós aqui na novena Maria Passa na Frente, pelo menos que eu tenha conhecimento, somos a única novena que fazemos isso diariamente. Rezamos como Maria rezou. Vamos agora, então, proferir essa oração com muita fé, agradecendo ao Senhor. Depois rezaremos também uma ave Maria e um glória à Santíssima Trindade. A minha alma engrandece ao Senhor e se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bênçãos se os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora esta ave Maria, uma rosa entregue à Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, passando à frente. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, meu pai teve um grave problema de saúde. Ele, que sempre foi muito saudável, nunca adoecia, de repente começou a ter uma infecção intestinal gravíssima, que não melhorava com nada. Precisou internar, precisou ficar em UTI, teve a iminência de uma cirurgia, que graças a Deus não foi necessário. E durante esse período todo, ficamos, intensificamos nossas orações, assistindo toda a programação da Rede Vida. Todos os dias eu estava lá na UTI com ele, rezávamos juntos, passava água benta no seu abdômen e por intermédio, por intercessão de Nossa Senhora, que eu sou muito devota de Nossa Senhora e sempre rezo a oração Nossa Senhora Passa na Frente e a programação, a novena da Nossa Senhora Passa na Frente na Rede Vida, que assistimos todos os dias. Graças a Deus, ele foi se recuperando, dia a dia, e na véspera do Natal, dia 24, ele teve alta. Só tenho a ouvar e agradecer a Deus pela saúde do meu pai e rezar e pedir a Deus que abençoe cada vez mais a Rede Vida com esses programas de evangelização maravilhosos que têm transformado nossas vidas. Um grande abraço e fiquem com Deus. Que maravilha! Nosso Senhor Jesus Cristo está sempre promovendo grandes curas, afinal, Ele está sempre conosco e Maria, sua Mãe Santíssima, intercede por nós. Eu quero também contar o seu testemunho, por isso eu espero a sua ligação. Telefona para mim 0-11-4200-8080 ou se você preferir, mande o seu WhatsApp 11-91-300-9207 Eu quero compartilhar com todo o Brasil o seu testemunho, mostrando que você é filho de Maria e que Nossa Senhora está fazendo milagres também na sua vida. E eu gostaria de falar com você com toda a sinceridade sobre a importância da Rede Vida de televisão. Em um momento como esses em que vivemos nos últimos quase dois anos, todo mundo em casa, sem poder sair, paróquias fechadas, pessoas deprimidas, tantas sofrendo de depressão, ansiedade, precisando de palavras de conforto, sem poder ir às igrejas, foi a Rede Vida quem levou a igreja até o lar dessas pessoas. Outras tantas não podiam nem rezar pelos seus parentes perdidos, mas a Rede Vida, fiel ao seu propósito de evangelizar, de ser uma companhia amiga diária, tem feito o bem. Como isso faz muito sentido para mim, eu peço que você nos ajude a continuar todo esse trabalho maravilhoso de evangelização. Por isso que eu peço a você de todo o coração que torne-se um fiel evangelizador, filho de Maria. Nos ajude com a novena Maria Passa na Frente, ajude essa obra linda a continuar no ar. Ligue agora para 0 operadora 11 4200 8080 ou envie também uma mensagem para o nosso WhatsApp 11 91 300 92 07. Tenha certeza, você ajudando a novena Maria Passa na Frente, tornando-se um fiel evangelizador, filho de Maria, você estará fazendo o bem, promovendo a evangelização. Desde agora, muito obrigado pela sua generosidade. Que Deus lhe pague. Benção do Santíssimo Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Senhor Jesus Cristo, nós vos adoramos, Agradecemos porque sois nosso verdadeiro Deus Confessamos que sois o nosso único Salvador E pedimos, ó Deus de amor Que lanceis o vosso olhar misericordioso Sobre todas as pessoas que estão agora em oração Em sintonia Particularmente, Senhor Eu vos suplico por todos os filhos de Maria Cujos nomes trazemos também Colocamos sobre o altar Vos peço, Senhor, também Que abençoeis a água que apresentamos Para que quando tomarmos desta água Possamos sentir a vossa presença Vós sois a fonte de água viva, ó Senhor Obrigado por olhar com tanto amor Por cada um de nós Para cada filho e cada filha Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Abençoai, Senhor, esta água e todas as intenções que trazemos diante do altar Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Eu quero rezar, pedir pelo dom da vida de três novos filhos de Maria Que se tornaram fiéis evangelizadores da nossa novena Maria Passa na Frente Maria Angélica Tinoco, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro Margarida Maria Paiva Araújo, de Belém, no Pará E Lidiane Ramos de Oliveira, de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro Que Deus os abençoe Queridos irmãos, terminamos agora a nossa novena Maria Passa na Frente Mas eu quero que você participe do grupo dos Filhos de Maria e do Padre Lúcio Sesquim no Telegram Isso é muito fácil Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela Ou então, ligue agora para 11-4200-8080 Que as pessoas vão te explicar como participar É muito simples Nós continuaremos na presença de Maria Santíssima Porque vamos rezar juntos o Santo Terço às 6 da tarde E eu espero que você faça parte desse momento tão precioso Que é o encontro com Nossa Senhora Mande suas intenções também para a nossa novena Porque amanhã nos encontraremos aqui na Rede Vida A partir das 8 da manhã Com uma nova novena Maria Passa na Frente Para enviar suas intenções Você pode fazer através do site pelavida.redevida.com.br Ou então no nosso WhatsApp 11-91300-9207 Eu quero rezar por você Escreva para mim E no próximo programa vamos pedir Maria, passa à frente do nosso trabalho Espero você para o nosso encontro tão sagrado aqui na Rede Vida Salve Maria Maria, passa na frente Quebra as correntes E fortalece minha fé Amém